Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou Oi, meu nome é Thais e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Liga do Riso Fros Que é um projeto que visa atender crianças de todas as idades dentro de hospitais O projeto foi criado em dezembro de 2008 com o propósito de levar doações em hospitais públicos para crianças carentes No ano de 2009 e no ano de 2011 recebemos o prêmio de escola solidária pelo Instituto Faça Parte No ano de 2012 recebemos o troféu Construindo a Nação Também celebramos essa conquista no ano de 2009 e 2011 Oi Manu, comecei Oi, meu nome é Laila, eu sou coordenadora da Trinquedoteca Climip E vim aqui falar um pouquinho sobre o que é o prazer dessa parceria que a gente tem com o Sérgio Através da Liga do Riso Fros Quando eu falo parceria é porque realmente eu vejo como uma via de duas mãos Tanto no sentido do benefício que vocês trazem aqui para as crianças No sentido da humanização, da melhora da autoestima De se sentirem mais acolhidos, das brincadeiras, de tudo, da diversão Porque quando o emocional está bom, repercute na clínica e eles melhoram o processo de alta Que vocês fazem parte desse processo de alta dessas crianças também, né? De aceleramento E, por outro lado, são estudantes, são estudantes em formação São adolescentes que estão tendo contato com uma realidade diferente, às vezes, da realidade que eles têm Então, eles têm um contato com a realidade de ser um pouco mais humanizados De ser cidadãos mais organizados, né? De poder contribuir para a sociedade através do brincar Através do gesto de carinho Através do singular Então, eu acho muito bacana e agradeço demais a parceria que a gente tem Tomara que dure muito tempo ainda Esse é o nosso guarda-roupa, onde guardamos todas as fantasias que usamos para nossas ações Bem, e essa é a nossa documentação Com todos os voluntários Bom, essa é a nossa ação Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva